Hoje eu quero dividir um pouco mais da minha história com todos vocês. Afinal de contas, hoje, 12 de setembro, eu estou fazendo 48 anos. Esta é a última semana, última chance para você entrar nesta turma. Teologia Umbanda e Boa 2020. Estamos na última semana com matrículas abertas para o curso Umbanda e Boa de Teologia da Umbanda. Vale a pena, o conteúdo é muito bacana. Nós temos milhares de depoimentos positivos de pessoas que amaram o curso e outra coisa. Aqui no Umbanda e Boa, além de você ter uma facilidade incrível, porque você pode assistir a aula no momento que melhor nem convier, seja no celular, no tablet, no notebook, na sua televisão em smart, você ainda vai poder contar. Só você tem isso, o suporte Umbanda e Boa EAD, diretamente com o professor através do WhatsApp. Eu gostaria muito de ser o seu professor. Me dê essa honra. Última semana, aguardo com a expressão. Teologia Umbanda e Boa 2020. Última semana, últimas vagas. Mas lembre-se, as inscrições são apenas pelo WhatsApp. Um salve com muita alegria, família Umbanda e Boa. Que alegria, que delícia estar novamente aqui na sua presença, poder levar, ter essa conversa com você que a gente tem todos os sábados, aliás, em todos os programas do Umbanda e Boa. Você já é da família, você já sabe, deixa o like, não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo e comenta no final do vídeo aqui no YouTube. E, chegou agora, ou ainda não é inscrito, dá aquela força pra nós. Clica no botão vermelho de inscrever-se e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. O Umbanda e Boa é vídeo terça e quinta, que é o PTD Pantão Tira Dúvidas, e sábado sempre um vídeo com um conteúdo ainda maior. Bom, pessoal, hoje pra mim é dia de festa. Hoje é 12 de setembro, hoje é o dia do meu aniversário. Há 48 anos atrás, nascia o Márcio Caim. E eu quero contar algumas coisas pra vocês da minha infância e também contar alguma coisa pra vocês que, quem sabe, alguns já conheçam, outros nem tanto, e algumas coisas novas. Bom, pessoal, a primeira coisa é que, quando eu nasci, minha família tinha uma condição financeira muito, muito, muito delicada. Minha mãe vendia roupas, meu pai trabalhava, era funcionário, e a vida não era fácil. E aconteceu, quando eu tinha 5 anos de idade, um fato inusitado, que mexeu muito com a minha família, e que acabou definindo muito de quem eu sou, hoje. E o que aconteceu, Márcio, com 5 anos de idade? Com 5 anos de idade, se não me falha, a memória era um sábado, eu tava brincando no chão da sala, com a televisão ligada, eu tava brincando no chão da sala, e de repente, o meu irmão mais velho chama meu pai e minha mãe, o Márcio tá estranho, e eu tava tendo uma convulsão. E o estranho de uma convulsão, gente, que uma convulsão normalmente dura um minuto, um minuto e meio, ela não passa muito disso. São raras as convulsões que chegam a dois minutos. A minha convulsão durou mais de 20 minutos, minha mãe não sabe precisar até hoje, mas foi algo em torno de 23 minutos, que deu o tempo que meu pai pôr no carro, levar no primeiro hospital, e não quiseram me receber, e eu em convulsão, me levaram pro segundo hospital, e depois de muita pressão, eles fizeram os primeiros socorros pra eu me tirar daquela condição. Isso define uma parte da minha personalidade. Por que que define? Porque depois desse dia, conforme eu fui crescendo, minha mãe tinha medo que eu saísse de casa. Ela não me permitia sair pra brincar, eu só podia ficar em casa. Porque minha mãe tinha medo se eu saísse de casa, isso voltasse a acontecer, e as pessoas não saberiam o que fazer. E claro, fez um longo acompanhamento com o neurologista, que sempre falou uma coisa que quase que se confirmou. Ele falava assim, olha, pode dar amanhã como pode dar nunca mais. O grande fato é que isso chama atenção por duas situações. Hoje, perante a própria informação da espiritualidade, isso já era uma situação mediúnica. Por que? Que curiosamente, nesse ano de 1978, que eu ainda não havia completado seis anos, eu tive um vislumbre do que aconteceria com o meu avô, que acabou se suicidando, infelizmente, deu um tiro na cabeça e acabou se tirando da própria vida. E quando eu tive aquela visão, aquela visão me colocou em choque. E foi isso, essa situação de mediunidade, quem sabe eu tivesse tido outras sintomas que pudessem mostrar aos meus pais que eu tinha mediunidade, mas meu pai e minha mãe não tinham informação sobre isso. E somente nesse caso mais grave, é que eles sabiam que alguma coisa não estava bem, mas mesmo assim não sabiam que era mediunidade. A segunda coisa que essa convulsão trouxe para a minha vida é que como eu tinha que ficar muito dentro de casa, eu aprendi a ler muito cedo e o meu pai tinha uma biblioteca muito grande e eu me devotei a ler livros, ler compulsivamente, era o meu vício. Desde criança, eu gostava de assistir desenho e ler livros. Ler livros, assistir desenho, ia para a escola, voltava para fazer lição, lia livros, assistir desenho. Era o que eu fazia. Chegou a ponto de eu pegar enciclopédias, volume 1, lia o livro da enciclopédia inteira, volume 2, enciclopédias de 18 volumes, eu lia essas enciclopédias e isso me ajudou a acumular conhecimento, quer dizer, eu abri mão da minha infância de certa forma para acumular conhecimento. Isso fez de mim uma criança muito fechada, uma criança muito reprimida, que tinha problemas até de me socializar, me socializava com poucas pessoas. Duas coisas eu tinha desde muito novo. A primeira era uma coisa chamada noção de amizade. Apesar de me relacionar com poucas pessoas, as poucas pessoas que eu criava laço, eu criava um laço forte. Isso desde muito cedo. E a segunda coisa era uma coisa que minha mãe achava bonito, que eu tinha muita fé. Eu acreditava em Deus espontaneamente. Eu tinha, assim, uma coisa forte. Por Jesus, eu lia a Bíblia. E também, eu desenvolvi, nessa época, entre 5 e 7 anos, eu já mostrei os meus primeiros interesses para o Francisco de Assis. Minha mãe achava isso lindo, porque, ah, é um filho religioso, um filho que tem fé, aquela coisa maravilhosa. Mas isso mostra o quê? Olha só como as coisas são interessantes, pessoal. E eu falo isso porque muita gente passa por problemas e acredita que problemas só vêm para ser negativos na sua vida, só vêm para trazer uma situação negativa. Hoje, eu enxergo claramente que, primeiro, de certa forma, o meu espírito já sabia mais ou menos o que trilhar, que caminho seguir. Porque, afinal de contas, desde muito novo, eu mostrei essa parte de fé, de ligação com Deus, de religião. A segunda coisa é, se eu não tivesse tido essa convulsão, quem sabe eu não tivesse me dedicado tanto a estudos. Estudos de uma forma geral e eu também gostava de estudar temas religiosos, vida de santo, estudar a Bíblia. Eu lembro que meu pai tinha uma coleção de três livros, História das Religiões, eu lia aquilo, eu achava lindo. Então, eu estudava sobre todas as religiões desde muito cedo. Se eu não tivesse essa convulsão, quem sabe o sacerdote Márcio Caim não existisse hoje. Hoje, eu agradeço. Naquele momento, era um fato incompreensível. Ninguém entendia por que uma criança tão nova tinha passado por aquilo. E o que aconteceu na sequência da minha vida escolar é que eu sempre fui um aluno muito aplicado, eu sempre tive muita facilidade para aprender. Eu fui aquilo que as pessoas chamavam de nerd. Eu gostava de estudar, gosto de estudar até hoje, estudar é uma coisa que faz parte da minha vida. Mas, claro, uma pessoa que é muito devotada a estudo dentro da escola, ele vai sendo isolado e vai sendo considerado a pessoa estranha. Eu passei por tudo isso. Quando cheguei na adolescência, quando eu entrei em um grupo de jovens da igreja, na igreja católica, eu comecei as minhas libertações. Foi quando eu tive contato com bebida alcoólica, foi quando eu tive contato com cigarro, primeiras namoradas, esse tipo de coisa. assim, foi uma época que eu meio que rompi com esse meu lado nerd sem romper ao mesmo tempo. Porque eu continuava lendo avidamente. Eu lia, sempre li na minha vida toda, ao menos três livros por semana. Eu era assim. Mas, mesmo assim, eu procurava estar com um pessoal que era um pessoalzinho mais popular, um pessoal que se vestia bem, um pessoal que era bem cotado. Eu sempre leio com pessoas que gostavam de música popular brasileira, que tocava violão, aprendia a tocar violão. É uma coisa que me faz muita falta hoje, é realmente apreciar um instrumento que hoje não tem tanto tempo assim. Mas, eu vivi com o pessoal do papo cabeça, o pessoal que gosta mais de refletir, que eu sou uma pessoa de humanas. Eu nunca fui bom em matemática. Admito para vocês que até hoje eu tenho problemas com divisão com chave. Eu sei fazer divisão de cabeça, mas divisão na chave, até hoje, tem coisas que eu não consigo fazer. A parte de exatas não é uma coisa que me atrai, mas a parte de humanas, filosofia, história, a própria religião são coisas pelas quais eu sou apaixonado. E acho que isso é a tônica. Tudo isso vai se misturando. Eu estava com esse pessoal mais papo cabeça, esse pessoal que sempre gostou mais de música, principalmente as manifestações brasileiras. Era um pessoal que, ao mesmo tempo que era popular, era um pessoal que já tinha uma sacada diferente na minha adolescência. E aí, eu comecei a namorar muito novo, com 15 anos de idade. Namorei uma menina até os 23 anos, que infelizmente não deu certo. Acredito que não era para dar certo. O curioso é que logo depois que eu termino com ela, meses depois, eu entro em contato com a Umbanda. Só que o que acontece? O Márcio foi muito dedicado ao catolicismo. Mas quando vai chegando aos meus 16 anos, eu começo a questionar. Eu tinha perguntas para as quais eu não tinha resposta na Igreja Católica. Mas por quê? Por que isso? Quer dizer que Jesus morreu na cruz, está todo mundo perdoado, é isso? Se eu tomar aqui a comunhão, está tudo certo. Será que é só isso? A vida é só essa? Não tem mais nenhuma? Se eu errar, deu ruim? Eu me ferrei porque não vou ter outra oportunidade para tentar fazer melhor, fazer diferente? E essas habilidades que eu tenho, essa facilidade de entender coisas de humanas, essa coisa que eu tenho que aprender a tocar violão com muita facilidade. De onde veio isso? Isso nasceu comigo? Será que não existe outras vidas para trás? Será que eu terei outras vidas para frente? Quem sou eu? Por que eu não gostava dessa época que eu vivia? Eu me sentia uma pessoa fora de época. Parecia que eu vivia 50 anos à frente do meu verdadeiro tempo. Eu sempre falava, nossa, deve ter sido muito legal nascer na década de 40, na década de 50. Eu sempre pensei isso, porque eu acho que eu estava fora, eu estava deslocado. Na realidade, de uma forma ou de outra, tudo isso eram sintomas de mediunidade que já ocorriam em mim. Eu tinha sonhos estranhos, eu não sabia explicar. Eu chegava perto de pessoas, eu tinha sentimentos. Às vezes eu era uma pessoa, eu já gostava da pessoa sem sequer trocar uma conversa com ela. ao mesmo tempo que chegava perto de outras que eu já tinha uma certa repulsa, um certo medo, uma certa preocupação, um certo receio, sem também nunca ter conversado com a pessoa. Como é que eu podia fazer juízo dela? Por que isso acontecia? Por que as pessoas vinham conversar comigo e adoravam conversar comigo? Às vezes pessoas 10 anos mais velhas do que eu gostavam de conversar comigo. Só que quando a pessoa saía, ela saía bem. Eu me sentia esquisito, me sentia triste, me sentia pesado. Eu não sei explicar o que eu tinha. E eu falava que era isso. E claro, com tudo isso somado a uma personalidade de um sangue muito quente, uma pessoa muito difícil, que tinha um comportamento muito complicado, eu era muito, como diz minha mãe, com qualquer pé de frango eu fazia sopa para 50 pessoas. Então eu era muito briguento, eu arrumava encrenca. Apesar de eu arrumar encrenca, eu sempre estava fundamentado em alguma coisa. E eu achava que isso era somente coisa da minha inteligência. Era a única coisa que explicava. dá para entender que apesar de eu ser uma pessoa religiosa, eu tentava fundamentar a minha fé na ciência ou no estudo de pensamento, no estudo filosófico, no estudo teológico, na própria história do mundo. Eu sempre gostava e isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. Mas eu achava que a minha inteligência me supria. E já com 18 anos eu acreditava que com 30 anos de idade ia ser tão bem sucedida que eu teria um milhão de dólares em alguma conta do exterior. E esse é o Márcio que começa e sempre perguntando quem sou eu, para onde eu vou, é só essa vida, o que acontece, por que eu sinto essas energias diferentes. Até que acontece uma situação onde eu cheguei com o meu carro, desde que eu abri a porta meu pai ainda enxergava, ele olhou o que é isso que está debaixo do seu banco. Eu olhei, era um saquinho, um saquinho todo costuradinho, um saquinho branco. Eu falei, não sei. Ele olhou e falou, meu irmão mais velho já era do espiritismo, numa casa espírita que trabalhava com um caboclo preto velho. Ele falou, melhor você levar para o seu irmão e acabamos levando isso para o chefe da casa. E o chefe da casa ele abriu aquilo ali e falou, isso aqui é um trabalho, desfez os nós, nós minúsculos. Era impossível, parece que mãos humanas terem feito aquilo. E na mesma época, meu RG desapareceu e eu lembro que eu estava prestando vestibular para a USP e na época colava uma etiqueta no RG como forma de identificação na matrícula. Puxa, eu falei, eu tenho que tirar outro RG, vou ter que ir lá na USP para conseguir nova etiqueta e no final a entidade falou, que era o caboclo com pena branca, falou para mim, filho, eu vou achar o seu retrato, eu não sei se eu vou conseguir trazer de volta, mas o mal que está sendo feito com ele, porque ele foi tirado de você, ele dizia espiritualmente, que eu vou devolver para você. E curiosamente, mais ou menos, uns dois meses que eu passei nessa consulta, me ligaram em casa, era um pouco antes das oito da manhã, eu estava saindo para trabalhar e a mãe atendeu, eu quero falar, o seu Márcio, por favor, eu tinha dezoito anos, minha mãe falou, seu Márcio, telefone para você, nunca esqueço isso. Eu atendi a lua, é seu Márcio Silva Caim? Eu falei, sim. Ele falou, seu Márcio, estou com o RG do senhor aqui, acho que o senhor veio aqui na empresa e esqueceu aqui na portaria. Eu falei, tá bom, que empresa que estamos falando? Eu trabalhava com vendas naquela época, numa empresa aqui da cidade de Porto Feliz. Eu falei, eu nunca fui nessa empresa, como que isso foi parar aí? Ele falou, seu Márcio, não sei, só sei que hoje de manhã abrigamento, ele estava aqui. E eu peguei o carro, pedi licença e fui diretamente a essa empresa na outra cidade e realmente peguei o meu RG, com a minha etiqueta, o RG que havia desaparecido. E quando eu cheguei nesse mesmo dia à noite, o Caboclo incorporou, olhou para mim e falou assim, encontrou o retrato, filho? Encontrou o documento? Então, assim, isso me chamou a atenção. Como é que ele poderia saber disso? Como é que ele sabia que levaram embora e como é que apareceu lá? E eu queria entender esse universo ao mesmo tempo que toda vez que era na sessão, eu lembro que eu sempre chegava atrasada, ficava em pé. A médium era uma moça bem pequenininha, bem baixinha. Ela incorporava, parecia que ela ficava com a minha altura, assim, sabe? Daí ele olhava assim para mim, olho fechado, toda vez. E eu não sei porque toda vez que eu ia lá, eu sempre gostei muito de camisa branca, camiseta branca. Eu ia de roupa branca. Ninguém falava para mim de roupa branca. Lembrando que nessa época eu ia no espiritismo e ainda me considerava católico. Eu ia na missa, participava de grupos, de jovens, uma série de coisas. Até o dia, gente, que isso foi, foi, foi. Eu fui me interessando por coisas do tipo, vai ter uma reunião, palestra de ufologia. Estava o Márcio lá. A gente vai falar sobre vidas passadas. Estava o Márcio lá. A gente vai fazer Tai Chi Chuan. Estava o Márcio lá. Meditação. Eu estava lá. Porque eu queria algum caminho que me desse as respostas. Até o dia que eu fui jogado na Umbanda, numa gira de Exu. E eu tive um choque grande que todo mundo já conhece essa parte. E aí começou. Será que a minha resposta está nesse caminho? Será que esse local, será que essa religião não tem alguma coisa para me dizer? E aí começa a história do Márcio, que se apaixona pela Umbanda e queria de toda forma entender, sabia de alguma forma, até porque as entidades diziam que eu era médium. E eu entendia que a questão de ser médium respondia aquelas perguntas que eu tinha de por que eu era tão diferente. E lá, naquele terreiro de Umbanda, eu encontrei pessoas que tinham vidas e histórias e sentimentos parecidos com os meus. E assim começa o Márcio ficando totalmente deslumbrado pela Umbanda a ponto de não frequentar só aquele terreiro. Cada dia da semana eu ia num terreiro diferente para tentar ter experiência, ter conhecimento. E não preciso nem falar que essa foi uma das piores coisas que eu fiz, mas como eu já falei nesse vídeo, nem tudo que é ruim pode ser só ruim. Certamente, o que eu vivi, passei e fiz por orientação de pseudos médiums que se diziam incorporados, me fez me meter com muita coisa errada, me fez pular um muro de cemitério para fazer trabalho, me fez estar encruzilhada quase toda semana, coisas desnecessárias, até que um dia, aquele que é meu mestre incorporado numa pessoa chorava e dizia assim, meu filho, eu choro de ver um homem com uma história tão bonita se afundando em coisa ruim, se afundando em coisa errada. E assim, esse meu mestre, que eu falo que é o seu Mulu, que é um mestre espiritual, ele incorporava numa médium, eu comecei a ter contato maior com essa médium e ele incorporava e com ele eu aprendi muita coisa, foi ele que me ensinou muita coisa e mais bonito, ele nunca me forçou a nada, ele pedia, falava assim, mesmo aquilo que eu falo, você não pode aceitar livremente porque eu estou falando, eu sou uma entidade, eu sei quem eu sou, mas você não sabe quem sou eu, então você tem que aprender que mesmo perante uma entidade, você tem que ter respeito, mas você não é obrigado a acreditar em nada do que eu falo, mas o que eu falo para você, fecha teus olhos, ele falava assim, fecha o olho, se te fizer sentido dentro do seu coração, aí sim, esse é um enorme indicativo do que eu falo para você é verdade, e assim, eu fui aprendendo a me relacionar com a espiritualidade ao mesmo tempo que tomava consciência do que é espiritualidade, do trabalho da espiritualidade, das linhas de umbanda, e claro, comecei a desenvolver minha mediunidade, recebi pai Benedito, recebi o caboclo com sete flechas, fui recebendo meus guias pouco a pouco, claro, receber não é ser um médium firme, não é ser um médium formado, mas assim, o engraçado é que por um tempo, quando eu vi que eu estava fazendo muita bobagem, eu falei, eu vou me retirar da umbanda, depois de mais ou menos 10, 11 meses de umbanda, eu falei, vou me retirar porque eu tinha noção que eu tinha feito muita coisa errada. Passado uns três meses, uma pessoa do terreiro vem até minha casa e fala assim, viu, por que você não volta para o bom pastor, no caso? Eu falei assim, porque eu estava querendo me encontrar, eu vi que eu pisei na jaca, eu acelerei demais, ele falou assim, viu, está faltando gente para trabalhar. Eu falei, mas eu vou lá, o homem não deixa, eu entrar na corrente nem para desenvolver. Falei, esse é o problema, vamos conversar com ele. Eu lembro que ele me pôs no carro, fui até o bom pastor, estava lá, os seus mil, eu falei, eu quero ser cambone, eu aprendo, mas eu quero ter oportunidade de desenvolver a mediunidade. Falei, então tudo bem, você vai desenvolver a mediunidade na corrente, você vai aprender. Então, eu era cambone, em um determinado momento eu dava passagem para as minhas entidades. Depois de uns três meses, um dia eu lembro que foi começar a gira de esquerda, ele falou assim, você fica aqui. Eu olhava assim, era lugar de um médium, eu falei assim, mas eu sou cambone. Ele falou, você fica aqui. Aí eu chamo um cambone e falo, deixa a entidade chegar, vai beber, vai fumar e vai firmando aos pouquinhos. E assim eu incorporava e a entidade vinha, bebia, fumava, na época eu incorporava o seu Tranca Rua das Almas e ele não fazia nada. As pessoas até queriam falar, eu quero passar com aquele médium. Falava, não, esse médium não está liberado para atendimento. Passado, acho que alguns meses, o próprio Tranca Rua chamou o Veludo, que era a entidade dos seus mil, e falou assim, Veludo, eu agradeço muito que você está permitindo que eu incorpore, que eu trabalhe aqui, mas eu falo para você, eu queria saber qual é a minha função, porque eu estou vindo aqui incorporar nesse aparelho, nesse cavalo, nesse burro, e ao mesmo tempo eu não consigo ajudar ninguém. Quando é que você vai me liberar para atender? E assim o Veludo, nesse dia, ele libera o atendimento. Eu começo a ser um médium de corrente. Tem uma história que um pouco antes disso, antes de eu me tornar um médium de corrente, eu estava camboniando na direita, porque lá na nossa casa sempre trabalhávamos direita e esquerda. Sempre tinha trabalho à direita e depois trabalhava à esquerda. E o que aconteceu? Acabou o trabalho, era um trabalho de caboclo, e no final do trabalho, nosso pai de santo sempre cantava para descarregar o final à direita. Ele cantou, Ele é caboclo, ele é flecheiro, e bumba na calum. Nesse momento, os cambones ficavam fora. E eu estava fora, eu senti uma força e me travou. Mas me travou, eu travei forte assim. E eu lembro que cinco pessoas me carregaram, lembrando que eu era bem mais magro, cinco pessoas me carregaram que nem se fosse uma estátua. Desceram a escada comigo, levaram eu para o Congar de Exu, e lá os seus meninos falavam assim, vai embora, vai embora que agora não é hora. Na hora certa você vem trabalhar. Eu olhava para ele, mas eu não conseguia me mexer. Daí uma hora ele foi na casinha da direita, pegou um pedaço de pau guiné, que pau guiné em tese queima a entidade. Uma entidade negativa, quando recebe o toque do pau guiné, ela se queima, então dói. Ele chegou e pegou o pau guiné, falou, vai embora, antes que eu use isso aqui. Nessa hora eu lembro que eu estava com o olho meio parado assim, eu abri o olho assim, eu olhei para ele e falei, se você encostar isso em mim, você vai ver o que eu vou fazer com isso em você. Daí ele falou assim, então vai embora. Era o compadre que incorporou na direita, você vê o nível do desequilíbrio do iniciante. Foi lá, levantou, se limpou e foi embora. Isso que ocasionou ele não querer me colocar na corrente, porque achava que eu era uma pessoa desequilibrada. Depois que passaram aqueles meses que eu fui ter aquela conversa com ele, que ele me observou em alguns trabalhos e depois me autorizou a colocar na corrente. Para vocês verem, gente, que não existe nada que não esteja sendo cuidado pela espiritualidade. Eu tinha que ter certos entendimentos, claro, meu pai de Santos tinha que ter uma certa segurança de me colocar na corrente. As coisas não são ao mesmo. E a parte mais maravilhosa da minha vida, creio eu, foi essa jornada mediúnica nesses dez anos seguintes aí, onde eu vivi uma vida mediúnica muito ativa dentro do terreiro, a ponto de situações externas. precisava fazer entrega na encruzilhada. Se os milhos me chamavam, era eu que ia. Precisava fazer entrega no cemitério, era eu que ia. Tinha que fazer difumação na casa das pessoas, era eu que era mandado. E isso me deu um know-how de entendimento, porque quando você faz um trabalho externo e você está sozinho comandando aquele trabalho, se alguma coisa acontece, você tem que ter iniciativa, tem que ter decisão para tomar uma providência. E claro, nas primeiras vezes eu não sabia, fiz coisas erradas, mas aprendi, porque você só aprende na prática. A teoria, ela te dá a base. Quando as coisas acontecem na prática, é que você é provado efetivamente. E isso me ajudou muito a crescer, a entender e acima de tudo, criar uma coisa que eu uso aqui no Bande Boa e uso também em todos os nossos cursos, o conceito de respeito ao sagrado. Durante esses anos que eu falei para vocês, esses mais ou menos dez anos, eu fui, principalmente através do trabalho do compadre de Tranca a Rua das Almas, um dos médiums mais procurados da casa, principalmente com relação a essa entidade. As pessoas vinham de muitos lugares, indicavam para outras e o compadre atendia e eu aprendi demais com o comportamento dele, com o atendimento dele. Ele era uma pessoa muito fria, objetiva, direto no ponto, mas ele era de muita sabedoria, ele tinha muita luz. Eu lembro que tinha a história de uma pessoa que inclusive não tinha problema, ele podia ficar a ser o último, ele só queria tomar um passe. ele nunca pedia nada. Ele chegava na frente do compadre e ele ficava assim. O compadre só queria um passe. Ele não era de sorrir, tá gente? Ele fazia um sorrisinho de canto de lábio assim, ele dava um passe no rapaz assim, vira de costa, vira de frente, dava o passe. Falava, tá pronto. Ele falava assim, carregado por quinze dias, agradecido o compadre. E ia embora, mas todo o trabalho estava lá. Eu achava interessante o que as pessoas reconheciam. E não estou falando do médium não, o trabalho da entidade em si. Eu tenho só a bênção de ter recebido uma entidade como essa, como hoje tem o capa preto. Mas eu aprendi demais quando ele batia firme nas pessoas, ele era duro, ele falava verdades que as pessoas não queriam ouvir, ao mesmo tempo que ele era um grande pai. Ele puxava a orelha, mas falava, senta aqui que eu vou ensinar o que é certo. É assim, 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 e você vai fazer assim e eu vou te ajudar. e eu percebia que em todas as entidades com quem eu conversei, com as próprias entidades que se manifestaram através de mim, eu tive a graça de encontrar entidades maravilhosas. Encontrei médiums ruins, encontrei médiums que mistificavam que não estavam incorporados, se fingiam incorporar. Eu encontrei entidades que eu sentia que elas queriam falar e o médium não deixava. Mas também encontrei excelentes entidades e médiums maravilhosos. Os médiums me deram o exemplo de como ser um bom médium. As entidades me deram uma coisa no sentido de olha filho, você está no caminho, melhora isso daqui quem não está bom. E os atendimentos, o compadre, parece que cada atendimento que ele fazia era alguma coisa relativa ao aspecto da minha própria vida. Eu reclamava que minha vida financeira não ia para frente e chegava a pessoa falando ai compadre, a minha vida financeira não vai para frente. Parece que tudo que eu tinha de problema, tudo que eu sentia, toda pergunta que eu tinha vinha uma pessoa na frente da entidade para se consultar e ele dava a resposta para a pessoa e eu sabia que aquela resposta servia para mim. E isso foi, como eu tenho uma boa memória, gente, isso ajudou eu a fazer meus conhecimentos crescerem, a desenvolver um nível de entendimento um pouco maior das coisas. Eu não vou falar para você que eu sou uma pessoa única nem diferenciada porque eu acho que eu melhorei sim. Quem sabe eu não melhorei o que a espiritualidade esperava de mim. mas eu aprendi demais e duas coisas aconteceram. Eu aprendi a ter paciência, que é uma coisa que eu nunca tive na minha vida. A espiritualidade me ensinou a ter paciência. E me deram também aquilo que eu chamo de uma pitada de sabedoria, porque hoje eu consigo fazer todos os conhecimentos que eu recolhi em todos esses meus anos de vida, eu consigo transformar isso em uma coisa positiva, principalmente quando eu transfiro para você, como eu estou fazendo nesse vídeo, transferindo a minha experiência, transferindo aquilo que eu aprendi para você, é uma forma, primeiro, de honrar aqueles que me ensinaram e segundo, de fazer alguma coisa de útil com tudo isso que eu aprendi. Eu acho que conhecimento você não pode nem sequer ocultar, você não pode segurar o conhecimento para você. E também, quando você transmite conhecimento para uma outra pessoa, esse conhecimento ele fica mais fortalecido dentro de você, mais assentado, eu não sei explicar, parece que o seu nível de entendimento com respeito àquele assunto aumenta. Então, eu apanhei tanto, não foi das entidades não, eu apanhei da vida, porque eu sempre procurei caminhos mais curtos, eu procurava caminhos tortsos e a espiritualidade sempre me avisou, não é esse o seu caminho, vá pelo caminho normal, vá pelo caminho que tem que ser seguido, nem que seja mais longo. e eu apanhava por quê? Não é, ai, tomei surra de entidade, não, eles falavam, você apanha porque você quer, porque a gente está orientando o certo, você não está fazendo o que a gente tem que fazer, claro que você vai dar com a cara no muro, claro que você vai ficar dando murro em ponta de faca, é claro que você vai se machucar, quando você estiver preparado para mudar, você vai ver que sua vida vai melhorar. E eu não posso negar que eu entrei na banda com 23 anos, com 30, dos 30 aos 40, minha vida realmente teve um plus, apesar de todos os problemas que eu tive na minha vida profissional nessa época. Mesmo assim, eu passei por situações que você falava assim, essa situação não tem saída, agora você perdeu, agora nada mais vai ser próspero, agora nada mais vai dar certo, e eu caía de joelhos e pedia, fazia minhas firmezas, e aparecia um raio de luz, eram coisas que eu falo para você, eu recebi tantas graças, eu, Márcio Caim, eu recebi tantas graças dos meus guias, que hoje é por isso que eu tenho alegria e tenho confiança quando eu falo para você que a banda transforma a vida da pessoa quando ela permite que isso aconteça. Mas eu não consegui estabilizar minha vida financeira, sempre uma vida cheia de altos e baixos parecendo uma montanha russa, até que essa empresa que eu tinha com os meus irmãos, que a gente havia herdado do meu pai, em 2017, ela se encerra, paramos as atividades, e daí eu pude me dedicar, porque eu já vinha me dedicando a Umbanda e Boa desde 2013, eu me dediquei 100% a Umbanda e Boa. Daí você fala assim, Márcio, sua vida como é que está hoje? Eu falo que eu estou vivendo um momento da minha vida e eu acho que é isso o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Estou vivendo um momento da minha vida tão mágico, tão maravilhoso, tão iluminado, tão abençoado, que não tem dia que eu não feche os meus olhos e agradeça, que eu não caia de joelhos e agradeça, que eu agradeço por tudo que nós temos alcançado, por tudo aquilo que eu tenho conseguido. Eu só tenho gratidão, gente. E daí eu tinha sonho de trabalhar só com religião. Hoje, trabalho de terreiro da gente, a gente não tem nada, não cobramos um centavo atendo pessoas, não só o terreiro, mas eu mesmo, tanto o Márcio quanto as entidades que se manifestam através do Márcio, atendem inúmeras pessoas e eu não como um centavo por isso, gente. Então assim, o trabalho do tufo, o meu trabalho espiritual, o meu trabalho como médium, ele continua sendo cem por cento caritativo. Só que aqui no Umbanda de Boa, nós desenvolvemos uma plataforma de ensino de um bando e isso é a minha profissão e é por isso que a gente cobra e não cobramos muito caro não, viu gente, perto do que eu vejo por aí. Mas a gente vive disso, a gente se dedica ao aluno, se dedica a conteúdos, a gente se compromete a levar a informação verdadeira que vai trazer esclarecimento, que vai despertar você para a verdade de um bando, dessa espiritualidade maravilhosa e vacinar você contra o embusteiro, contra o falso profeta, contra o falso pai e mãe de santo que tanto tem por aí, que não faz um banda, mas adora colocar o termo um banda na sua porta. Então assim, eu falo para você, se me perguntassem hoje, Márcio, você é feliz? plenamente feliz é a minha resposta. Eu sou uma pessoa hoje realizada. Eu sinto que eu ainda tenho muito para fazer. E eu falo que eu tenho um sonho, desde que eu era adolescente, que eu trabalho desde os 13 anos, eu falo que o meu sonho é morrer trabalhando. Eu sempre falei isso, eu sonho com isso. Quero ter meus 80 e tantos anos lá, 86, 88, de repente eu estou trabalhando, me deu um negócio ruim e eu, pum, desencarnei. É assim que eu sonho, porque hoje eu faço aquilo que eu amo. Acredite no seu sonho. Meu sonho sempre foi trabalhar com espiritualidade. Perceba, gente, que o tempo todo ao seu redor, existem boas pessoas e más pessoas. Saiba escolher as pessoas boas, aquelas que estão melhores que você, aquelas que te indicam, às vezes, não aquilo que você quer ouvir, mas falam aquilo que você precisa ouvir acima de tudo. Também falo para você, eu quero agradecer aos meus pais de sangue, ao seu Mânia, Dona Loide, por tudo que fizeram acima de tudo, do exemplo de trabalho e de honestidade que deixaram para mim. Quero também agradecer aos meus pais de santo, seu Osmildo, pai Ronaldo Linares, a mãe Alda, não fala mais comigo, mas eu ainda amo ela de paixão por tudo que ela fez por mim, o seu Gulu, meu mestre espiritual, pelos meus guias que me acompanham, acima de tudo, pai Benedito Angola, quero agradecer, quero agradecer a Tranca Rua das Almas, quero agradecer a Chucapa Preta, que me fez, no momento que eu achava que sabia alguma coisa de um manda, ele vem para mostrar que, filho, as coisas não são bem do jeito que você imagina, vamos mudar a sua opinião, por isso eu falo, meu filho, eu sonhava em trabalhar com isso, eu sonhava em ser sacerdote, e todos os meus sonhos se realizaram, então assim, a primeira coisa, tenha sonhos, acredite em alguma coisa, peça ao seu olho de guarda que te abençoe, que te ilumine, tudo que você haverá de passado e negativo, você vai passar, mas se você tiver fé, estiver conectado ao sagrado, tudo passa a ser mais leve, a minha história do Nito, são histórias incríveis, histórias de problemas, histórias de fracassos, histórias de frustrações, de bater cabeça no muro, de tirar murro, em ponta de faca, mas em algum momento, nós aprendemos alguma coisa, não sei se aprendemos tudo, mas procuramos aprender, eu falo para você, de todo o meu coração, a Umbanda vale muito a pena, a Umbanda transformou a minha vida, a Umbanda me fez ser um ser humano melhor, e quando eu venho aqui, gravar um vídeo do Umbanda de Boa para vocês, é todo esse sentimento, que eu quero transferir para você, olha meu filho, faça a Umbanda, a Umbanda do amor, da fé e da caridade, a Umbanda da evolução, aceite mudar, aceite os seus erros, aceite todos os erros que você cometeu, e eu sei que errei, não vou errar mais, não dá para voltar no tempo, dá para escrever, mas as páginas futuras do seu livro, da vida, estão em branco, é você que está escrevendo, vamos escrever uma história mais bonita, e eu falo para vocês, acima de tudo hoje, estou completando 48 anos, desde o começo do Umbanda de Boa, eu sempre falo que, tudo que acontece de bom na sua vida, você tem que comemorar, seja com água, ou com champanhe francês, eu sempre brinquei dessa forma, hoje eu não estou tomando champanhe francês, mas não preciso mais beber água, eu só tenho gratidão a vocês, como é bom eu estar aqui, e poder me abrir para vocês, dividir minha história com vocês, afinal de contas, eu acho que é isso que faz a família, a gente se conhecer tão bem, a ponto de que, você conhece tudo do Márcio, eu sou uma pessoa simples, de necessidade simples, o Newton é uma pessoa, mais simples do que eu ainda, então assim, a gente não precisa de muito para viver, eu sei que às vezes não é fácil, às vezes descansa, mas a gente faz com amor, com carinho para você, e eu falo para você, que aqui é tudo na minha vida, aqui é a minha realização, é o meu trabalho, é a sala do psicólogo, porque quando eu converso com vocês, parece que eu exorcizo meus demônios, já fiz isso em vários vídeos, é o momento mediúnico do Márcio, muitas vezes eu estou aqui, e não sei nem quanto tempo demorou o vídeo, o que eu falei, mas o importante é que essa mensagem, chega no seu coração, tenha sonhos, acredite, acredite na espiritualidade, deixe que ela conduza você, e eu espero, que um dia, você possa ter, o mesmo sentimento que eu estou tendo, nesse meu aniversário, de 48 anos, e este foi o vídeo de hoje, o vídeo de alegria, um vídeo para dividir essa alegria, essa realização, essa plenitude que eu carrego, que vocês ouvem no Tufra, às vezes quando eu encerro, minhas orações finais, eu falo, que a gente possa ter saúde, proteção, paz, luz, prosperidade, inteligência, discernimento, sabedoria, sucesso, dinheiro e justiça, amor, alegria e felicidade, realização, satisfação e plenitude, coragem, vitória, paciência, resistência, e caminhos abertos, para o nosso benefício, eu recebi isso, e tenho recebido, tem problemas para resolver? Um monte, estão sendo resolvidos, eu espero que você possa receber todas essas bênçãos, aí no seu coração, e você sabe, não deixou o like, deixa o like agora, gratidão, dá aquela força para o canal, compartilha esse vídeo, com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, não deixe colocar aqui a sua mensagem, o pessoal está esquecendo, mande o seu vídeo, de até um minuto, do que foi que o Mandiboa fez na sua vida, o que que o Mandiboa em sete anos, transformou na sua vida, manda para nós, que hoje no final do vídeo, tenha mais um vídeo, do que o Mandiboa fez, na sua vida, você sabe o que eu quero? Eu quero que você, fique de boa! Salve meu pai, Oxalá, meu pai hoje, eu venho pedir, um pedido de cunho pessoal, meu pai, meu pai, eu tenho uma família muito grande, eu tenho uma família linda e maravilhosa, tanto a família de sangue, quanto a família Mandiboa, são todos minha grande família, pai, que o Senhor possa repartir a minha alegria, que essa luz que está no meu coração, essa alegria, essa paz que eu tenho na minha mente, que possa dividir, com todos os membros da nossa família, meu pai, pai, eu oriento os anjos da guarda, da nossa família, para que eles possam orientar, seus protegidos, no caminho do cumprimento, da missão de cada um, pai, remove todo o mal, toda a negatividade, medo, angústia, tristeza, frustração, vergonha dessas pessoas, pai, desliga o mal que vem do passado das pessoas, não deixe o passado, deixar essas pessoas enfraquecidas, dá coragem, para que elas possam cada vez mais caminhar, e acreditar nos seus sonhos, e assim como eu, que elas possam se sentir, felizes e plenas e realizadas, meu pai, que a minha alegria, seja transformada em energia, que seja partilhada com todas as pessoas, da família Mãe de Boa, que elas recebam isso, como uma prova de gratidão, é isso que eu peço humildemente, a voz, meu pai, daia a todos nós sempre, a saúde, a proteção, a paz, e acima de tudo, a luz, e a prosperidade, material, e espiritual, gratidão a todos vocês, parabéns, para mim, hoje, não bebo mais bebida alcoólica, eu vou, quem sabe, ali com um suquinho, com um guaraná, mas hoje, eu vou comemorar, que o Shalá abençoe a todos, gratidão, e até a próxima, é com muita satisfação, que eu estou gravando esse vídeo, meu nome é Carlos Henrique, moro em Uberaba, entrei na última turma, agora do Umbanda e Boa, para mim, tem sido um divisor de águas, esse curso, e também os vídeos, que eu tenho assistido, do Pai Márcio, tenho aprendido muito, a manifestação, dos meus guias, eu estou começando, na Umbanda, como médium, agora, está sendo fantástico, estou aprendendo, muita coisa, está acontecendo, na minha vida, uma mudança, muito grande, através, desse curso, através dos vídeos, que eu venho assistindo, então, para mim, está sendo fantástico, eu só tenho a agradecer, tanto ao Pai Márcio, como ao Newton, que é o Sombra, que nos proporcionam, tantos ensinamentos, e tantas coisas, que nos ajudam, a cada dia, sermos melhores, um abraço, a todos vocês, axé, muito axé, obrigado. Um salve a todos, do Umbanda e Boa, meu nome é André, Natalina, Lúcia, somos todos, de Aracatuba, São Paulo, o que o Umbanda e Boa, mudou nas nossas vidas, mudou tudo, em nossas vidas, através dos vídeos, cursos, dicas, e giras online, hoje vivemos a verdadeira Umbanda, estamos aprendendo cada vez mais com vocês, a sermos verdadeiros Umbandistas, com consciência, respeitamos e nos conectamos melhor ao sagrado, evoluímos espiritualmente, e encaramos as dificuldades com mais confiança e fé, temos uma eterna gratidão, a todos vocês do Umbanda e Boa, e do Tufra, sabe o que nós queremos? Queremos que vocês fiquem de boa, e contem conosco, gratidão e axé a todos vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto